Meus amores, bom dia pra vocês. Mais um dia, a gente aqui no nosso futuro sítio, aí nós chegamos cedo aqui, a porteira lá já logo na frente estava trancada. Aí nós tivemos que procurar o moço que é caseiro ali, o caseiro não tem a chave. Quem não precisa de chave que é a porteira mais pra automóvel, né? Aí tá bom, fomos procurar o moço, um moço que tem lote aqui dentro também, o homem esqueceu a chave em casa. Aí vamos pra lá e volta pra cá, aí vamos pra lá e volta pra cá. Agora, conseguimos achar o pai da moça aqui que é dona dos lotes. Aí achamos ele, ele emprestou a chave, mas daqui a pouco a gente já vai ter que tirar a cópia da chave. Mas enquanto não tira, não vamos tirar agora não. Antes da gente ir embora, a gente tira a nossa cópia da chave, né? Pra gente. E entrega a chave original no moço. Agora nós vamos... Hoje o serviço aqui vai ser começar a abrir o espaço da onde vai ser construída a casa. Entendeu? A gente vai tirar alguns obstáculos assim que é da onde vai ser construída a casa. Como eu falei com vocês, o terreno é ali da frente. Daquele monte de areia bem pra cá. Aquele monte de areia tá depois da rua. Aí vem a rua, tem mais um metro que fica pra calçada. Aí dali pra dentro a gente vai contar mais ou menos uns... Dez metros. Aí depois que começa a fazer a casa. Praticamente a casa vai começar nessa marca de roda por aqui assim. E vai vir pra trás. Tô pensando que de lado da casa assim dá pelo menos uns 15 metros de comprimento. De frente uns 9 metros. Eu não sei quanto metro quadrado que dá. Mas aí a gente vai ver. Só sei que eu quero a sala grande e a cozinha grande. Então nós vamos começar aí. Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar aí. Daqui a pouco eu gravo um pouco do trabalho aqui no sítio. Volto aqui, gravo um pouquinho. E na hora do almoço, na hora do almoço vocês vão estar junto com a gente aí. Inclusive, eu tô vendo que aqui praticamente quase não tem pedra. Eu tenho que arrumar pedra, tijolo, alguma coisa. Nem que eu vou na obra vizinha ali arrumar um tijolo pra fazer o fogão de lenha pra esquentar a marmita. Então a gente hoje vai estar esquentando uma marmita aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas agora é hora de trabalhar bastante, meus amor. Daqui a pouco eu vou botar uns flash aí da gente trabalhando, tá? Daqui a pouco eu vou colocar. Gente, eu vou ali do lado na obra pegar o tijolo emprestado com o moço pra gente acender o fogão de lenha. Porque, meu Deus, já juntamos um mato seco que fica aí pelo meio. Um monte de mato. Porque pra cá, pra trás vai ter um lugar que vai vir uma parte da casa. Então tem muita coisa. Cipó de árvore, essas coisas tem que tirar. Tem que desocupar esse cipó, essas coisas, pra poder construir, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Olha ali. É galho seco, é cipó da árvore. Eu vou pegar o tijolo pra já botar, pra fazer o fogão de lenha. E vocês vão estar junto comigo. Eu já vou separar. Ah, já vou separar uns gravetos. Vamos separar lenha pro fogão pra esquentar a nossa comida? E vocês juntos, nós vamos esquentar a marmita hoje no sítio. Hoje, a meta, né? Depois eu vou fazer um tour. Assim, pelo que já fizemos. Mas é um negócio pesado. Serviço bem, bem enjoadinho. Bem pesado. Muita folha seca, muito galho seco. Essa folhagem que parece abacaxi, que não é. E suspeta a gente. Mas a gente vai tentando aqui. Vai fazendo aqui. E depois eu vou dar um tour. Mostrando pra vocês o que é que a gente conseguiu fazer hoje. Aqui. E o sol tá rachando hoje, gente. Eu vou lá na obra. Antes que o moço, eu não sei se eles comem lá na obra ou saem pra ir em casa. Às vezes mora aí por perto. Eu vou lá pegar o tijolo. Pra gente começar a caçar lenha. Eu acho que eu vou separar até a lenha primeiro. Pera aí. É, meus amores. Sobreviver no meio do mato não é fácil, não. Fui perceber agora que eu esqueci de trazer uma faca. Vou botar uns marimbum daiada voando nesse lugar aqui que sou o pai. Já peguei a... Vou tomar uma água de coco. Não trouxe faca. Como que eu vou cortar? Como que eu vou cortar? Me ajuda aí, gente. Deixa eu pegar a cadeira. Pera aí. Depois eu quero conversar um assunto com vocês. Eu sei que eu tô no sítio. É um momento bonito. Tudo, mas eu quero conversar um assunto com vocês. Que eu acho que vocês merecem alguma explicação. Alguma coisa. É assim. Vocês devem ter... Ai, gente. Pera aí. Difícil. O facão não corta direito. Vamos tentar aqui. Eu limpei o facão mais ou menos. Tá imundo. Mas eu limpei. Tá. Tá difícil. Quando você esquece a faca, o que você vai fazer? Mesmo que eu fiz um furinho, tá bom, gente. Já fiz um furo aqui, ó. Vou abrir porque... Com vocês vendo? Porque às vezes se eu não abrir com vocês vendo, já deu o furinho, ó. Não precisa furar mais. Porque senão eu fico insistindo aqui e acabo me machucando com o facão. Faca grande. Mão pequena. Às vezes você custa administrar. Esse papel tem que ficar aqui no bolso que eu vou botar na sacola. Que qualquer lugar que eu vou, não gosto de jogar lixo no chão. Não jogo mesmo, gente. Gosto até de ter cara de gente que joga lixo no chão, mas não jogo. Ó. Vou tomar essa água de coco. Antes de acender o fogo, porque... Daqui a pouco tá na hora de almoçar. Hum. O coco, gente, é tipo um soro... É, é. Tô com medo de cair aqui. A cadeira tá se caída pra baixo. Olha aí. Se cair, cai de lado. Ela tá... Ah, não. Tem que posicionar ela. Um lugar bom. Vou virar a tela pra cá. Um pouquinho pra cá. Que eu tô na sombra. Que aqui tem uma árvore. Não é todo lugar que tem sombra aqui. Então eu tenho que aproveitar o lugarzinho que eu achei de sombra aqui. Tomar a água do coco. E daqui a pouco tem outro coco lá. Não trouxe um só não. Tem mais. Como hoje de manhã. Eu não fiquei com vontade de comer pão nem nada de manhã. Eu tô tomando essa água de coco. Eu tenho uma coisa muito importante pra me conversar com vocês. É coisa que vocês têm curiosidade. É coisa que eu não gosto de falar. Tem hora que eu penso assim com a pessoa. Que muita gente. Não entendeu ainda. Se der pra me ter essa conversa aqui. Eu vou ter aqui. Se não der, não tem problema não. Vão tocando o vídeo do sítio. Porque quando eu chegar em casa. Eu converso com vocês a respeito disso. Eu acho que vai ser até melhor. Ué. Estranho. Peraí gente. Vem um agente estranho ali. Desculpa ter assustado vocês aí. Meus amores. Mas quando eu vejo um agente estranho chegando. E tava ali perto do carro. Aí eu fiquei com medo. Porque a gente não é nada, não é nada. A chave tá no carro. As coisas. A gente tem que tomar cuidado. Mesmo estando num deserto desse aí. Aí a gente tem que tomar cuidado. Neguinho dá o bandão. E nós aí no meio do mato. Quando nós vê. Nós não. Nós já estamos no mato. Não adianta nem gritar. Bem que aqui é tudo muito aberto. Né. Não tem perigo não. Tem um caveiro que mora ali. Mas ele não tá em casa. Não sei se a esposa dele tá. Que mora lá. Mas eu acho que não tá em casa não. Vamos então pegar os gravetos. Pra gente esquentar nossa marmita. Porque eu vou trabalhar mais um bocadinho. Enquanto a marmita fica esquentando. Né. Vamos arrumar o graveto então. Como eu já disse pra vocês. Esse mato. Esse lugar aqui. Tem muito cipó. Olha como tem cipó. Eu não sei se esses galhos secos. De cipó. Essas coisas. Vai pegar fogo. Não sei se esse cipó pega fogo. Gente. Não sei. Mas eu vou tentar. Ui. Ai. Peguei um troço com beiga de um espinho aqui. Espetei a mão. Eu falo com vocês. Tem muito espinho nesse lugar. Deixa eu conseguir tirar um desses galhos secos aqui. Deixa eu tirar. Eita. Tem que ficar aqui olhando o carro lá. Tem que ficar daqui. Catando lenha. Tem que catar uns gravetas pra acender o fogão. Aí. Já consegui tirar um pedaço. Esse pau aqui parece que tá seco. Eu vou pegar os gravetinhos. Eu não preciso de lenha forte, não. Porque tá calor. Esquenta a comida rapidinho. Aqui, ó. Onde eu espetei. Onde tá meio vermelho aqui, ó. Tá vendo? Espetei um espinho. Espinhozão aqui. Aqui. Ó, eu vou cortando. Vou fazendo fechinho de lenha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o fecho que eu consegui. Pra fazer o fogão de lenha. Porque eu preciso de graveto fininho. Graveto mais grosso. Os fininhos é pra pegar o fogo. E os mais grossos. É pra manter o fogo aceso um tempinho. Enquanto esquenta a comida. Difícil. Você quebra. Quebra. Dá umas pancadas. Os matos ainda é duros ainda. Eu não sei se o mato é duro ou se o facão quer cego. Eu só sei. Que antigamente eu dava as batidas. Isso aqui eu dava uma paulada só. Eu já quebrava um galho seco. Agora. Isso aqui tá cheio de espino. Vou pegar de novo. Agora tô na luta aqui, gente. Botei o... Eu tô com um papelzinho aqui do supermercado. Da notinha do supermercado. Botei uns gravetinhos pequenos pra botar aqui. Só que eu vou ter que botar mais gravetinho aqui. Ah, vou colocar esse papel aqui também. Só que pra não apagar eu vou ter que botar mais gravetinho aqui. Tá cheio de raiz. Umas raiz estão secas. Outras raiz estão molhadas. Pera aí que eu vou ali achar mais raiz. Pera aí. Meu fecho de lenha também não é grande porque não precisa de fecho de lenha grande. A gente lembra o tempo da roça, né, meus amor? Aí o fogo pegando, gente. Afastar a câmera pra cá um pouquinho. Aí o fogo já pegando. Conforme os gravetos menor pegam fogo, você vai botando os maiores. Botar aqui a frigideira, um litro d'água. Eu peguei a frigideira preta de casa pra não pretear a vasilha. Vou botar lenha suficiente aqui pra não ter problema. E assim? Aí, ó. Aqui eu vou botar frigideira. Vou colocar água aqui dentro que eu trouxe. Isso aí é pra não pretear a marmita, gente. E aí eu vou esquentar a marmita no boio-maria pra não pretear ela. Entendeu? Pra não pretear a nossa marmita. Dá pra fazer qualquer tipo de comida aqui, gente, no sítio, aqui na roça. Quem já morou em roça já sabe que dá pra se virar. Deixa eu ver se essa bacia aqui não vai virar aqui. Chegar o tijolo pra cá. A marmita já está arrumada e agora ela vai ficar no banho-maria aí pra aquecer. Vou mostrar bem de perto pra vocês, gente. Os amores, nem reparem aí não que eu ouvi com touca. Eu ouvi com essa touca aqui pra não ficar pegando poeira no cabelo. Bem que eu vou lavar porque soa o couro cabeludo a gente nesse sol aqui. Uma madorna. Sabe o que eu estava ouvindo aqui, gente? Cigarra cantar, meus amores. Mais de ano que eu não escuto uma cigarra cantar. A cigarra estava cantando aqui. Vai um suquinho de goiaba geladinho. Vou descansar o almoço só umas meia hora e tampar de novo. Mas daqui a pouco nós já estamos indo embora. Nós vamos só juntar um pouco de entulho ali e vamos picar a mula que a gente ainda tem. Antes de chegar em casa, que dá um punhinho ali na pista pra fazer a chave. A cópia da segunda chave. Da chave nossa, da porteira. E voltar aqui dentro pra entregar ainda no senhor que emprestou. Entendeu? Não tem que dar uma rua e voltar. Mas não tem problema, não. Isso daí não tem problema nenhum. O importante é estar vivo e estar com saúde, né, meus amor? Então nós vamos tampar aqui agora. Olha aí, meus amor. Hoje a gente está aquecendo nossa marmita no sítio. Como antigamente, ó. A pessoa não tinha gás. A pessoa fazia um fogãozinho desse aqui. Fazia todo almoço. E qualquer dia desse nós vamos fazer o nosso almoço aqui no mato. Improvisado. Igual as pessoas antigamente faziam. Acabava o gás, acabavam as coisas. A pessoa não tinha tempo quente. Aí, ó. Lenha estourando. Quando a lenha está verde, está vendo? É assim mesmo. Lembrei tudinho na roça. Já dá para a gente ter uma lembrança boa de roça, não dá, meus amor? A água já está começando a ferver, que vai esquentar o almoço. Eu vou mostrar para vocês depois como eu arrumei essa marmita. Vou falar com vocês. Espera ficar quente, que eu vou falar para vocês como... Aí, a água já começou a ferver, ó. Poucos minutos que a gente ligou o nosso fogão para esquentar a nossa marmita. Já está isso aí, ó. Está vendo? Olha aí, gente. Como é que está fervendo já a água em poucos minutos. Aí, ó. Isso aqui dá para cozinhar feijão, dá para fazer arroz. Qualquer dia desse, nós vamos vir para cá fazer o nosso almoço aqui no sítio. A moda antiga. Ih, já não se faz tijolo como antigamente. O tijolo rachando. Tirar isso. Olha aí, meus amor. Tiramos a comida do fogo. Por quê? Não se faz tijolo como antigamente, né? Aqueles tijolos maciços. Olha só. Os tijolos estourando com fogo. Então, a gente já sabe que vai ter que arrumar uma pedra, um troço melhor para a gente fazer nosso fogão de lenha aqui na roça. Tá? Então, a nossa comida aqui também, ela não precisa ficar mais no fogo, porque ela já esquentou o suficiente. Aí, eu botei para essa banca de cá. E o fogo está aí, ó. Nós vamos deixar o fogo alastar aí. Não tem problema. Aqui vai manter quente. Enquanto a gente faz mais umas coisinhas, ele vai manter quente. Enquanto desliga aqui, está na banca aqui, não vai queimar. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa comida simples, tá? Comida muito simples. Embaixo tem uma camada fora a fora de feijão. No meio tem uma camada fora a fora na panela de arroz. E em cima, repolho rasgado, direto refogado, que é uma delícia. E linguiça por cima. Então, já está quase na hora do almoço. Estou mandando, deixando aqui, ó. No fogão de lenha, para manter quente a comida nessa água quente. Enquanto a gente se lava para poder almoçar. Pronto, meus amores. Agora o fogão de lenha já virou uma mesa. Já tirei a lenha daqui. Joguei água no estoco. Abraço. Joguei água fria aqui. Está pagando. Pronto. Agora, ó. Já está bem quente a comida. Hora de arrumar o prato. Vou pegar uma bacinha ali que eu trouxe para arrumar a comida. Agora eu vim para o self-service do mato. Esse suco está tão gelado. Gente, vou arrumar a comida. Eu trouxe uma bacia. Então, o que eu vou fazer assim? Ó. Vou ter que tirar assim. Eu não queria que vocês fessem comida bagunçada, não. Mas aqui tem feijão, tem arroz. Ah, não vou querer que vocês vejam não arrumando a comida. Ficar bagunçada, não. Muita comida. É o jeito que a gente come no mato. Esse repúdio está o maior sucesso. Eu vou desligar aqui. Vou acabar de arrumar e já mostro para vocês. Vamos almoçar, gente. Essa hora já dá uma fome. Hum. Eu estava vendo um negócio aqui. O lugar que a gente tem que ajeitar aqui da nossa parte não é um lugar grande. Eu não sei se é a falta de costume ficar um pouco sem lidar, fazendo coisas em pedaço grande. Assim que dá um cansaço, gente. E hoje o sol está rachando no lombo da gente aqui na roça. Hoje está demais. Hum. Daí a pouco, quando a gente acabar de almoçar, eu vou mostrar para vocês o que foi feito aqui, que não foi grande coisa que foi feita hoje, mas... A gente está tirando os entulhos desse cipó morto que está sufocando a árvore, tirando um pouco. E vai derrubando, porque o facão é de marca, acabou o facão, mas o facão não está cortando direito, embora o rapaz amolou para a gente ali. Não está cortando muito, então não está ajudando. Tem que ter uma tal de picareta. Agora tem que comprar uma ferramenta que se chama picareta, que é para poder cavar na raiz da árvore. Mas é coisa que tem que ser feita devagar. Tem coisa que não adianta correr. A gente já estava doido para trazer um pezinho de limão para cá, dois pés de limão com a moça deu presença. Mas não sou semo não, está muito aberto aqui, formiga vai comer, não adianta. Tem que ser uma coisa que você está por perto para tomar mais conta. Tem que estar fechado, né? Então eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto.